Vai explorar o dia de Santana, minha sogra? Gostava se despedir. Eu não quis incomodá-lo, ainda tem convidados. Resolvemos passar uns dias na residência da corte. Compras para a loja. Compras para a sua loja a senhora pode fazer a hora que quiser e quando quiser. Mas a casa da corte, que é minha, fica quem eu convido. Gostaria de ter as minhas chaves de volta. Claro. Indalina, desastrada, mas nós não tínhamos nenhuma intenção de... Já que fizeram as malas, eu sou generoso. E lhe empresto meu carro para ir até Santana, dona Indalina. Onde eu acredito tenha recursos para conseguir aposentos modestos na estalagem. Trate bem os empregados. Talvez seja lá que vai residir daqui por diante. Se não preferir, o relento. Estalagem? Então me expulsa. A carta! Sabe que está conosco, é inútil negar. Que carta? Quando Helena morreu, Inácio estava apaixonado. Me pediu e dei consentimento para casar-se. Escreveu então a mulher que amava, que ama. E o nome da linha sabe o diabo como e por quê? A substituiu por uma outra forjada, desfazendo o compromisso. Inventando que meu filho iria casar-se com outra. Achei pelo bem da família. Pelo seu bem! Na felicidade do seu neto, não pensou? Ela não vai mais enganar ninguém. O Inácio me contou. Pelo bem da família, sim. É claro que a baronesa não pode entender, acabou de chegar. Mas eu ouvi o Inácio dizer que estava apaixonado por uma mulher qualquer. Mulher que eu amava. E amo ainda. Amor? Se eu acreditasse no amor eterno, tua mãe estaria casada com um gênio mascate. Talvez ainda viva. Ele seria teu pai. O que, afinal, talvez tivesse sido melhor. Olha, minha vó. Eu lhe devo respeito, mas se disser mais uma palavra... Eu acredito, meu amor. Muito. O amor dos pais pelos filhos, os herdeiros, os continuadores do sangue. Eu tenho certeza que Sobral mesmo só te deu essa permissão desatinada porque estava completamente apático. Desatido? A senhora tem coragem de falar em desatino? Idalina, Idalina. Eu sei muito bem do que falo. Não me arrependo do que fiz. Ao contrário do que pensa a baronesa recém-chegada, pensei todo o tempo em meu neto, na sua felicidade, em todo o tempo de vida que lhe resta. Não é verdade na satisfação dos seus instintos, na ansiedade do rapazola que experimenta pela primeira vez o que pensa que é o amor e acha que vai durar para sempre. Mas no neto que eu amo, que tem meu sangue, o sangue de minha filha, que Leopoldo e eu impedimos de se prender pelo resto da vida a uma aventureira por causa de uma paixão momentânea. Como impedirei, enquanto tiver forças, que aconteça com ele ou com qualquer outra pessoa que eu queira ver feliz, não saciada? Feliz na vida que lhe foi destinada à vida de um barão? Alguém fadado desde o nascimento a conduzir outros homens que precisa de uma mulher à sua altura para uma existência de honra e glória? Não apenas para algumas noites de prazer. Eu achava a senhora seriamente perturbada. Mas eu me enganei. A senhora é louca! Não me oponha se meu pai me conceder algum auxílio, alguma forma de ajudá-la a sobreviver. desde que eu nunca mais tente passar pela tortura de olhar mais uma vez no seu rosto. Não passará. A senhora nunca mais vai pisar no chão desta casa enquanto eu for o dono da Oro Verde. Não sei como vai se manter. Francamente, não me interessa. Se ainda quiser ir para a vila e se precisar do meu carro, junte suas malas. Será a última atenção que receberá de mim. Não lhe desejo bom dia. Faça o favor de sair. Eu... E aí